Fala em Drivers, eu sou o Mark do canal Drivers, se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, como que você faz? É só me entregar do dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos aproveite, siga a hashtag Amigos Hot Wheels também dos meus parceiros aí também de conteúdo e também não deixe de ativar o sininho para você ficar inteirado sempre dos conteúdos aqui do canal Drivers, tá ok? Então peguem a sua caneca de água de limpador de para-brisa e roda a vinheta! Hoje vou começar aí com duas novidades, né? Como são poucas novidades aí, eu resolvi aparecer nesse vídeo para falar para vocês vocês estão vendo aí no canto, né? Que em 2020 aí vai aparecer o Mitsubishi Evolution Evo 10 aí com a roupagem aí da Advan, né? Então assim, é... lançar miniaturas por equipe é uma tendência, né? Que está sendo adotada mundialmente outras marcas também estão fazendo aí as suas equipes e sempre lançando seus moldes aí renovando seus moldes com essas roupas aí de equipes, né? É uma forma também de você resgatar antigos moldes, né? Esse Lancer Evo 10 fazia tempo que não aparecia aí na mainline da Hot Wheels, né? Teve alguns aí que apareciam uns 3, 4 anos para cá em edições especiais e agora novamente está voltando a aparecer aí no casting da Hot Wheels, né? Não deixa de ser uma novidade bem bacana que vai aparecer aí em 2020. E também aí a First Edition vai aparecer aí também aí logo logo aparece nos próximos lotes aí da Hot Wheels, né? O seu rival, né? O seu rival aí de corridas, o Subaru WRX também bastante esperado aí também pelos puristas e saudosistas também E aí também JDM, tá ok? O que vocês acharam aí? Comentem aí embaixo o que vocês acharam aí? Você é Team Mitsubishi ou Team Subaru, né? E por quê? Né? Para complementar esse vídeo eu vou dizer para vocês por que que a Lamborghini, né? Um dos assuntos mais comentados aí no último mês Por que que a Bugatti Chiron não vai ser tão rara, assim, tão valorizada, vamos dizer assim, quanto a sua antiga lá Bugatti Veyron que saiu na mainline, né? Simplesmente porque na época que saiu a Bugatti Veyron na Hot Wheels já tinha saído a Bugatti em outras séries especiais antes de sair na mainline, né? E aí o que que aconteceu? Provavelmente já estava no final do contrato, a Hot Wheels não quis renovar ou houve algum problema E aí só saiu aquela única vez, naquele único lote, o Bugatti Veyron, né? E acabou se tornando aí o que vocês sabem hoje, que é uma das mainlines mais caras já vistas no mundo do colecionismo, né? Agora por que que a Bugatti Chiron não vai atingir os patamares da Veyron, né? Principalmente porque a Bugatti voltou agora no caching da Hot Wheels, provavelmente tem um tempo de contrato e a Hot Wheels vai querer explorar esse tempo ao máximo, lançando vários moldes e lançamentos, né? E segundo, acho que o principal fator que mostra que a Chiron não vai atingir os patamares caros da Veyron na Hot Wheels Porque outras marcas também surgiram nesse tempo, né? Outras marcas na escala 1x64 também tem a sua versão aí da Chiron, né? Ao contrário da Veyron, que é só a Hot Wheels fazia e uma outra marca chinesa que tinha um molde um pouco maior, não tão fiel a 1x64, né? Então tudo isso contribui para que a Chiron não se torne aí uma miniatura super valorizada quanto a Veyron seria, né? Talvez, talvez, aí não sei, até a Hot Wheels com o molde do Veyron aí, com a renovação do contrato da Bugatti Possa vir aí a relançar novamente o Veyron depois de tantos anos Porém, aí vai depender aí do tempo, né? Isso aí é só o tempo de irá, né? Já que a Chiron vai ser bem explorada aí, provavelmente já está vindo até a segunda cor já Que vai sair aí para o lançamento aí também dos lotes de 2020 O que você acha aí? Eu gostaria de saber Então, se você ficou até agora no canal, assistindo até agora, a senha seria Bugatti Veyron Tá ok? Para eu saber que vocês assistiram até o final e comente aí, porque eu gostaria de saber a informação de vocês Se você acha que a Chiron vai se tornar tão valorizada quanto a Veyron ou não Me diz aí porquê, tá ok? Então, dê um like, favorita e se inscreva se você não é inscrito no canal Compartilhe com seus amigos Então a gente se vê Até a próxima Tchau Tchau